E a gente vai falar agora de um outro grande evento, e esse é agora, nesse final de semana. Um grande evento que vai movimentar a nossa região, né, que é a Expo Dom Feliciano. Expo Dom Feliciano. E a gente vai agora até lá, até Dom Feliciano, conversar aí com o prefeito Clênio e também o Vistiago. Já estão no clima da festa, nos preparativos, estão aí, digamos, eu não sei se eu posso falar isso, prefeito, mas eu vou, já vou, vou ver se pega o nome, né, pelo menos vou ajudar a divulgar. É o Lago Negro da região da Costa Doce. Está aí no novo Parque de Eventos Almirante Negro. Bom dia, como é que tá, meu amigo? Bom dia, bom dia, meu amigo, como é que está você aí? Você tá me ouvindo bem? Tudo bem? Perfeitamente, tudo bem. Muito bem. Na verdade, assim, ó, só pra corrigir, é Lago Verde. Lago Verde. E eu vou te mostrar por que que é verde. A Daniela aqui, que tá nos assessorando, vai mostrar a imagem, e olha, você pode ver, inclusive tem imagens aéreas, que mostram que o lago é efetivamente verde. É verdade. Em função do reflexo da mata e do reflexo também do gramado que tem no entorno dele aqui, e ele acabou sem, a gente, só fomos perceber depois, né, Tiago? O Tiago tá aqui com o chapelão porque ele tá trabalhando. Eu nomeei ele hoje como nosso assistente para assuntos de varreção e similares. Então ele tá trabalhando forte aqui, ó. Viu quanto ele me ama, né, Eduardo? Brincadeira aí, botou o vício na lida aí, hein? Como é que tá, Tiago? Tudo bom? Então você vê que depois que nós fizemos o lago, fomos nos dar por conta que ele se tornou verde. Então, Lago Verde. Lago Verde. Hoje, todo ele iluminado, ontem nós ligamos todas as luzes equatoriales, eu fiz a ligação do parque, e ele está iluminado, inclusive até, se o pessoal quiser dar uma olhada no meu perfil no Facebook, tem um vídeo do parque à noite que está muito lindo, muito lindo mesmo, sabe? Pois é, hoje cedo eu vi no Instagram da Prefeitura aí, eu vi a imagem de dia, né, muito bonito ficou o parque. Exatamente. Então, a Expo Dom Feliciano, ela tem todo esse revestimento, né, belo no sentido das pessoas, não vão só vir aqui acompanhar uma exposição de animais do comércio, da agricultura familiar, vão ter a oportunidade também de conhecer esse nosso parque, que olha, te digo assim, com toda tranquilidade, não perde nada para os parques de gramado, sabe? Na verdade, nós, quando pensamos ele, nós pensamos numa cidade que certamente você conhece, que é Curitiba, que é uma cidade que tem muito isso, de construir parques para a comunidade ter lazer no final de semana, sabe? E deu certo, nós nem inauguramos ainda, e domingo passado tinha mais de mil pessoas aqui participando, nós distribuímos uma pipoca aí, fizemos, botamos uma música, né, Tiago? E o pessoal está vindo, e o mais interessante é o seguinte, porque tu sabe que Dom Feliciano é uma cidade pequena, a gente conhece todo mundo, muitas pessoas desconhecidas, pessoas de outras cidades nos visitando. Então, está muito legal, legal mesmo, estamos muito felizes aqui com o nosso trabalho no Centro de Eventos Almirante Negro. E aí, Tiago, te botaram na lida aí mesmo, hein? Bom dia. Bom dia, Eduardo, bom dia a todos os ouvintes. É, nós temos que abraçar a causa, literalmente. E como a gente obedece o chefe aqui, o chefe manda, né, então nós vamos para a vassoura. Tá certo. Não, mas a gente está, a gente trabalha com gosto, você sabe, e ainda ontem nós relembrando com o Clênio, desde o início de tudo, quando isso aqui era só um campo, que a gente veio um dia de manhã lá em cima e começamos a olhar para pensar, para estudar, e ver isso tudo concretizado, sabe, é uma realização para a gente, enquanto gestores, nesse momento, poder entregar essa obra para a comunidade é gratificante. Eu te diria, assim, por todo respeito aos colegas prefeitos das demais cidades, né, aí Camacô, por exemplo, prefeito, fazendo um grande governo também com esse projeto de asfaltamento da cidade, mas em termos de lazer, eu não tenho dúvida nenhuma de que é a maior obra da região dos últimos anos, né, que vai oferecendo o que nós vamos oferecer aqui no parque, né. Não, é verdade, é verdade, até se puder, a nossa amiga aí que está fazendo as imagens, puder mostrar um pouco aí desse ambiente, né, vocês estão aí num trapiche, né, tem um trapiche aí no lago. No trapiche aqui, estamos em cima do lago. Em cima do lago, né. E, é, então ele tem o parque, ele tem várias camadas, né, a primeira camada aqui é a camada do lago, né, que fica nessa parte onde antigamente tinha um campo de futebol aqui, né, nós fizemos o lago, aí a Dani vai mostrando mais para cima. Eu vou fazer um parênteses, prefeito, pessoal, que vai vir na Expo lá, Dani, ó, vou mostrar no meu dedo se tu consegue, lá nós temos o Chimarródomo, tá, não precisa trazer água para o mate na Expo, é só chegar lá, abrir a torneira, água gelada e quente, já está funcionando lá no canto. Lá atrás, atrás daqueles pinheiros ali, que você vê, lá tem uma torre que é das câmeras, que está todo ele, o lago está todo ele, todo o parque é coberto por câmeras, né, para evitar as bandidagens, sabe que isso existe, infelizmente, né, lá atrás, então, tem um acesso com um trapiche por dentro da mata, que vai sair lá na rua, no outro lado, lá no acesso ao parque. Então, as pessoas que vão fazer caminhada, eles vão passar por dentro da mata para acessar aqui a pista de caminhada no entorno do lago. Mais lá para cima, então, lá nós temos o pavilhão que vai ser, antes disso, ali temos um pergolado, que vai ser para shows em finais de semana, que no evento vai ser utilizado como estande da Prefeitura, nós vamos fazer a solenidade de entrega do parque, domingo a uma hora vai ser toda ela feita ali. E atrás, você pode ver o pavilhão onde vai ser da agricultura familiar, onde teremos a venda de alimentos da agricultura familiar. Indo mais para a esquerda, Dani, mais para lá, então, nós vamos chegar na outra, no outro patamar do parque, que é do pavilhão principal, que nós temos o prédio ali principal e outro prédio do lado, e uma área onde vão ser feitos, realizados os shows, né, vai ter o palanque, lá o palco das bandas, começamos já na sexta, depois podemos falar sobre toda a programação. E aí, indo mais para a esquerda, nós temos ali, no primeiro, aqui, mais para cá, nós temos onde vai ficar vocês, ficarão a imprensa, naquela, naqueles todos ali, e lá no fundo, são dois pavilhões do comércio e ainda mais um pavilhão de 20 por 40 montado, que vai ser todo ele ocupado pelo comércio. Então, nós temos 162 expositores credenciados. Depois, aqui desse lado, nós temos a ponte, que acessa o outro lado, que está para o parque do CTG, aonde continua a expo também, do outro lado, nós teremos a exposição de animais, bancos, máquinas pesadas, e também a parte do comércio, esse mais amplo, sabe, tipo agropecuária, fotovoltaica, que estarão na pista do CTG. Então, nós temos em torno aqui de 6 hectares, mais ou menos, de parque, todo ele envolvido na expo do Feliciano. Que maravilha, hein? E atrações de peso, né? Atrações de peso, nós começamos na... Tiago, tu que é o bom da programação aí, deixa contigo. Tiago, fala sobre as bandas. Vamos lá. Bom, começa a sexta-feira de manhã, Eduardo, com um painel técnico, só para nós fechar a programação, painel técnico no CTG, falando de solo, falando de pecuária, de agricultura. Acontecerão ali junto ao Pavilhão dos Animais. De tarde, a gente começa às 8 com a banda Brilha Som. Vamos para o sábado. Às 5 horas, banda Anjos Indomáveis, depois Flor da Serra, e aí nós vamos até meia-noite. E no domingo, começa de manhã, com Pedro Rosa tocando uma música nativista. E aí tem a inauguração oficial do parque, depois o prefeito pode falar mais. A apresentação dos gaiteiros também, né? Na verdade, o palco, Eduardo, que vai ter uma bela condução do senhor Eduardo Costa, que vai estar conduzindo os trabalhos aqui em Nau Feliciano. Fiquei muito feliz aí pela oportunidade. Agradeço muito a oportunidade. A gente vai ter uma atividade que o palco vai estar sempre com apresentação. No sábado tem a apresentação das nossas escolas, da rede municipal. Mas no domingo, então, a partir das 2 horas, começa com o show do Grupo Rodeio. E depois nós temos... não é um show, porque até é um erro nosso, falha nossa. Não é show, porque show é de 2 horas. É, na verdade, um baile do Rainha Musical, porque são 4 horas da banda Rainha Musical tocando. Então, encerrando assim a programação da Eto Dom Feliciano. E, reiterando, reforçando, é a entrada franca. É gratuito, não tem... ninguém paga entrada tanto para o parque quanto para os shows, tá? Eduardo, teus ouvintes, está importante frisar isso, que é uma pergunta muito corriqueira para nós. Quanto que custa? Quanto vai custar para entrar? Não, ninguém paga nada. Nem para entrar no parque e nem para assistir os shows e para dançar também. Que vai ter pista de dança aí para o pessoal rebolhar os quartos aí na nossa Expo. Coisa boa. Isso aí, isso aí. Que bacana. Olha, realmente é um investimento muito alto, né? Que foi feito aí pela administração. Só na infraestrutura é mais de 4 milhões, né, prefeito? Mais de 4 milhões de reais, exatamente. Mais de 4 milhões de reais. E é um... E a estrutura... a estrutura, desculpa, Eduardo, a estrutura que está sendo montada para a Expo também, ela é muito grande, os comércios terão... O ano passado nós fizemos um espaço que ele era dividido com lona esse ano, é tudo com MDF, padrão de feiras que você vê Rio Grande e Brasil afora aí. É um espaço bem clean para o pessoal que vai expor e para os visitantes também. Pois é. Se considerar os pavilhões fixos que nós temos, Eduardo, e mais os pavilhões que estão sendo montados, as lonas, nós teremos mais de 5 mil metros de área coberta. E 80% ou mais das ruas do parque calçadas. Quer dizer, não vamos ter problema de barro, de, né, se eventualmente... o parque presidão, graças a Deus, é que vai ser tempo bom. Mas se eventualmente chovesse, não teríamos problema de barro e não teríamos problema também em abrigar o público, porque vai ter muita lona e muito pavilhão aí para o pessoal se abrigar. Internet de boa qualidade também, que nós já estamos usando ela para fazer a vídeo contigo. Então, toda a estrutura da internet da prefeitura vai ser transferida com fibra ótica aqui para o parque. Nós estamos montando... não, já está montada toda uma estrutura que todas as pessoas aqui dentro poderão estar utilizando a internet. A imprensa vai estar utilizando, as câmeras vão estar trabalhando, nós vamos ter transmissão em tempo integral ao vivo aqui. A Petro Man vai fazer a filmagem de todo o evento e utilizar as câmeras do parque também e transmitir ao vivo nas redes sociais e também nos telões. Vai ter dois telões de 3x2, um no CTG e outro aqui no parque. Tudo isso transmitindo ao vivo em tempo integral, toda a duração do evento. Que maravilha, que maravilha. Bom, para o expositor, prefeito, quando é que começa a montagem do stand e finaliza quando, né? Porque não dá para... Sim, nós estamos orientando para que os expositores montem sua estrutura na quinta-feira. Porque sexta pela manhã já começa. Então, a partir de sexta, entrada de serviço só até as oito horas da manhã. Depois nós vamos trancar o fluxo de veículos, porque não tem como, né? O parque, ele foi pensado e estruturado para as pessoas andarem a pé, para caminharem no parque. Claro, claro. Claro que no final de semana a gente eventualmente vai liberar, vamos estudar inclusive um fluxo único de entrada e saída para que facilite. Mas o parque, ele foi pensado para as pessoas utilizarem, caminharem, fazerem caminhadas, caminharem a pé, passearem. Então, ele não é um parque pensado para andar de carro aqui dentro, né? Sim, sim. Muito menos numa feira, no que a gente está esperando aí, mais de 20 mil pessoas. Então, as pessoas vão deixar os seus veículos lá fora e virem a pé para o parque. E a entrada de serviço, então, até as oito da manhã, depois encerra, né? E não pode entrar nem sequer para serviço para não dar aquele... Se não dá uma muvuca aí dentro, não tem como, né? Claro, claro. A gente tem que privilegiar as pessoas que estarão visitando e caminhando no parque. E outra, Eduardo... E pode, no caso, quarta-feira, hoje não tem como o expositor montar, é só a quinta. Não, porque hoje está sendo montado a estrutura, né? Os boxes estão sendo montados pela empresa. Então, a empresa, até amanhã de tarde, ela nos entrega os boxes. E na quinta-feira, então, o comércio vem para fazer a sua instalação. Eduardo, tu falasse do lago. O nosso é o Lago Verde, ele é verde mesmo. E há quem diga, e nós concluímos, hoje vai ser instalado os postes da iluminação. E nós temos a nossa rua torta. E há quem diga que ela é mais torta que a dita cuja de Gramado, né? Então, venham conhecer. Nós nem divulgamos ainda, hoje vai ser instalado os postes. Mas é mais um ponto que está bem bacana, bem bonito dentro do parque aqui. Já sugiro aí para que vocês façam, acredito que... Ou daqui a pouco já tenha, né? Daqui a pouco eu estou falando algo que já foi pensado, né? Mas colocar nas redes sociais, né? O ponto, assim, como Rua Torta de Dom Feliciano, no Instagram, para as pessoas marcar ali e divulgar ainda mais. Hoje vai ter finalizado, Ael. Sim, o Centro de Eventos Aluminantes Negro, você já consegue localizar. O Lago Verde também. E o Lago Verde também já está, né? Já, já. E agora nós vamos ter também a Rua Torta e vamos ter ali o trapiche do mato, que nós não achamos um nome ainda, né? Vamos, daqui a pouco, fazer uma enquete nas redes sociais aí, para as pessoas darem um nome para aquele local ali, que é muito bonito. É toda a ilha de madeira e você passa por dentro da mata e vai fazendo uma curva e aí sai aqui no lago. Muito, um lugar muito bonito também. Que maravilha. Bom, então já vi que eu vou ter bastante trabalho aí nesse final de semana. A partir de sexta-feira, porque tem muita coisa boa para divulgar, né, prefeito? Com certeza, com certeza. Já fica aqui o meu agradecimento aí pela confiança, né? Depois está do nosso trabalho para apresentar esse mega evento aí em Dom Feliciano e nós do Clicamacuã, né? Nossa equipe estará presente aí para a gente fazer esta grande cobertura. Tá certo. Muito obrigado, meu amigo. Um grande abraço, prefeito. Tiago, aquele abraço e até sexta-feira, se Deus quiser. Tchau.